Falar do Batuque de Magia, que é esse disco em que o Milton Manhãs está produzindo comigo, na verdade eu sou um aluno dele, eu estou vendo como ele faz as coisas. E aí na gravação a gente trouxe outras pessoas maravilhosas junto com a gente. Que primeiro foi trazer o Gazul e o João do Grupo Sensação para tocar com a gente. Que foi incrível tocar o João do Sensação e o Charlinho juntos, o Mali e o Gazul, referências no instrumento, eles tocando juntos pela primeira vez. A gente nunca havia feito isso. E também trazer o Prateado, o Prateado a gente nunca tinha gravado junto. É um cara que a gente se tornou um amigo próximo, a gente se fala direto. E ele veio para São Paulo, ficou uns dias aqui, gravou com a gente, como instrumentista e como cabeça pensante de segmento, um cara que fez muito e que ajuda tanta gente. O Bira Vaí também, cara. Eu convenci o Bira Vaí a tocar surdo no nosso disco. Ele tocou surdo, mas ele com todas as opiniões que são válidas para ele, que são válidas para as músicas. Então, de alguma maneira, ele foi produtor também do disco. Então, foi Milton Manhães, Prateado, Bira Vaí, o Grupo Sensação, Tocando com Arte Popular. E isso está se resultando no Batuque de Magia, que a gente quer lançar no final do ano. Mas, ao mesmo tempo, eu já estou divulgando as músicas, já estou lançando as músicas nas redes, para as pessoas poderem ter acesso. E, se Deus quiser, o mais breve possível a gente vai poder lançar isso. E o que eu quero é gravar um show ao vivo, essas músicas inéditas, que são maravilhosas. É um disco mais raiz do que o próprio Canto da Razão, que é o primeiro disco nosso. É um disco muito mais orgânico, com as melodias mais rebuscadas. E a gente está muito emocionado com esse disco. São 24 músicas. Caramba! São músicas maravilhosas. A gente não sabe, até fazendo uma pergunta, uma opinião, se a gente lança esse disco inteiro, ou se lança em duas etapas, ou em três etapas. Você, como um cabeça pensante da internet, eu quero ouvir a sua opinião também. Pode falar agora ou depois? Não, já pode falar. E também, vamos lá, o que você acha? Leandro, eu acho que é bom dividir, porque entra muito naquilo que a gente falou, das pessoas hoje estarem sem tempo, aquela coisa toda da correria. Porque se a gente divide, a gente não deixa de ter a audiência das pessoas. Então, se você divide em duas partes, a perspectiva, a tendência é as pessoas curtirem mais. Porque talvez aquelas últimas músicas as pessoas nem escutem. Porque hoje em dia, no Spotify é o seguinte, a pessoa dá play, nenhuma passa para a outra. Dá play, nenhuma passa para a outra. Se você entrega tudo, você corre risco das pessoas não usufruírem de toda aquela obra que você fez. Então, é muito no que a gente pensa quando lança um vídeo. O que eu penso? Cara, o vídeo tem uma hora, só que tem sambas bons do começo ao fim. Mas nem todo mundo chega nem na metade, né? O tempo de retenção dentro do trabalho é pequeno, não é tão grande. No YouTube, as pessoas ficam em média 18, 20% do tempo do vídeo curtindo. Isso é um problema, porque ele não chega nem no meio. E não é culpa do conteúdo, é culpa dos hábitos das pessoas. Então, a minha opinião é dividir, assim, resumindo. E aí E aí Tchau, tchau.